Tinha ganhado processo numa causa trabalhista Mas perdeu na hora porque fez dancinha com as amigas No vídeo comemorando nos stories ela postou E a causa que tava ganha a juíza anulou Uma moça processou, a empresa colocou no pau Situações que acontecem com muita gente é normal Pediu reconhecimento de um período anterior Que não constava na carteira e que ela trabalhou E a juíza entendeu que houve omissão de registro Com 20 mil reais indenizar ela por isso A vendedora aproveitou pra anexar no caso Que tinha tratamento humilhante no ambiente de trabalho Queria ferrar a empresada ela com gosto Pra ser indenizada e uma grana levar no bolso E foi comemorar, mostrar na rede social Fazendo dancinha e acabou se dando mal Duas vezes vendedoras levou pra ser testemunha Mas justiça não aceita vínculo de amizade algum Na audiência ela mentiu, falou que não eram amigos Mas no vídeo que ela postou a intimidade era nítida Na legenda, bem desse jeito que ela joga Eu e minhas amigazinhas do processo, a empresa toca Pro RH da empresa o vídeo chegou E direto pra advogado aquele vídeo eles mandou Uma multa cada uma agora vai ter que pagar Tu ter mentido no processo e o nome da empresa a usar E dancinha de Tik Tok que elas fizeram junto Fica de cair, quem quer lacrar não lucra Essa é uma das manias que muita gente faz Meu tudo que vai fazer posta em redes sociais Olha aí o resultado de querer dar uma lacrada Não ia perder 20 mil se ficasse com a boca fechada Com rede social tanta gente sendo idiota Tudo que faz na vida pros outros vai lá e mostra Buscando validação, quer ibope, comentários O mal do malandro é achar que todo mundo é otário